Acabou de chegar uma encomenda que eu fiz de ARK, gente, é isso mesmo. Tenho aqui em minhas mãos uma modelagem em 3D de ARK, gente. Vocês não perdem por esperar o que tem aqui dentro dessa caixa. Eu fiz uma encomenda em 3D com o Victor, o link do Instagram dele tá aí na descrição, se vocês quiserem fazer alguma encomenda com ele. E há um tempo atrás eu recebi vários itens de presente dele, só que antes de eu receber esses itens de presente eu já tinha feito essa encomenda. Só que ela demorou um pouquinho pra ser feita porque ela é bem grande. E vai ficar decorando o nosso estúdio. Então vem comigo, bora abrir e ver o que tem aqui dentro, que eu tô muito ansiosa. Bora! Bom, a caixa tá aqui então e agora vamos abri-la e ver se chegou tudo inteirinho. Ó, gente, esse daqui é o Instagram do Corif, na verdade o nome dele é Victor, né? E ele tem essa loja aí de produtos que ele faz em 3D. Então ele faz qualquer dinossauro do ARK, inclusive a gente tem alguns ali, mostra ali meu ódio. Os dinos que a gente tem, que a gente ganhou dele. E essa peça aqui, gente, é a peça mais épica que vocês vão ver de ARK, sério. Não sei de nenhum brasileiro que tem isso aqui. Isso aqui é o único e eu estou muito animada e empolgada pra ver isso daqui. Tem muita fita. Ele é lá de Santa Catarina, tá, gente? Então a galera que mora aqui mais pro sul, sudeste, é mais rápido, né? De chegar a sua encomenda. Mas ele faz também pra todo o Brasil. Então, independente do estado que você é, dá pra fazer encomenda. Vamos lá. Nossa! Sempre um recadinho. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui a capivara. Aqui, ó. Mais um produtinho tão esperado chegou para vocês. Hoje, depois de tanto tempo de espera, o obelisco finalmente chegou. Espero que gostem do resultado de mais uma das minhas criações. Mais uma vez, gostaria de agradecer por todo o carinho de vocês. E, ó, tá perfumada. Tem até perfuminho. Que lindo! Nossa, sério, ó. Sente o cheirinho. Que delícia. Nossa. Tá, aqui, gente, parece que você tá abrindo, eu sei lá, uma bolsa, um sapato de tão chique que é o negócio. Aê! A segunda... Nó, ele fez. Ele fez o do obelisco. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, como eu adoro esses adesivos. Muito massa. Bom, vamos lá então, gente. Agora vocês já sabem, é um obelisco do Ark com RGB. Ó, tem luzinha. Tem luzinha. Vamos lá. Ai, meu Deus, quanta... Ó, muita proteção. É, peça 3D, né, gente? 3D tem que ser... É algo muito delicado. Bom, vamos por partes. Ahn, aqui, ó. Nossa, eu nem sei por onde eu vou começar. Vamos começar pela base? Uau. É o que tá por cima, tira primeiro o que deve ter, eu mando. Tá, peraí. Meu Deus, eu não sei nem... Calma, vamos tirar isso aqui do plástico bolho. Plástico bolho. Ah, as miniaturas que vão ficar no obelisco, gente. Olha só. Aqui temos um hex vermelho. Vou colocar o adesivo ali. Que é as miniaturinhas que vai ficar. Olha, ele sempre manda adesivo. É as miniaturas que vão ficar no pé do obelisco. É, que elas são proporcional ao tamanho do obelisco, né? É tudo proporcional, gente. Ele faz tudo em tamanho... Meu, olha isso, Abel. Que da hora. Meu Deus, olha esse hex, gente. Que da hora. Que gracinha. E é o hex do ar aqui mesmo. Olha os detalhes. Ele é muito bom em pintura também, né? Porque pra você fazer os detalhes, isso aqui não é qualquer um, gente. Não é. Não é easy. Vou colocar eles aqui. Vou colocar ali. Ele nem para de pé, de tão pequenininho. O espino. Renová-lo. Nossa, tô tão animada pra isso. Mais figurinhas do espino. Eu adoro essas figurinhas. Ai, gente. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha a cor desse espino, meu. Ciano. Olha a cor. Ciano, olha. Uau, olha. Ele é tão pequenininho, gente. Olha o tamanho na minha mão. Sério, que lindo. Olha o detalhe da cor da vela dele, né? Dos dois lados. Mas tá pra fazer o boss. É, nossa. Já temos duas. O parasauro. Nossa, o parasauro deve ser um... Nossa, é tudo proporcional, como o Abel disse, né? Então... Ui, peraí. Aí, vamos... Ah, esqueci de mostrar. Figurinhas do parasauro. Mais figurinhas. Sempre vem duas figurinhas. É o brinde de vocês. Meu Deus do céu. Calma aí, que isso aqui é uma miniatura mesmo. Calma aí, que eu tô tentando abrir ele. Ele tem que ser pelo menos... Ele é proporcional. Então, ele é bem pequenininho. Meu Deus! Como ele pintou isso? Com o pincel. Gente, eu não... Abel, olha isso. Olha o tamanho disso. Me explica como ele pintou isso daqui. Olha o olho dele. Gente, ó. Deixa eu fazer uma comparação. Olha o tamanho da minha unha e olha o tamanho do parasauro. Meu Deus. Meu... Oh, não. É sério. Isso aqui ele pinta com uma lupa. Não é possível, gente. Ah, provavelmente. Não é possível. Olha o olhinho. Vocês conseguem ver a bolinha do olho? É quase uma purguinha. Sério. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Perfeito parasauro, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui vai ficar muito incrível. Beleza. Acabou os dinossauros. Agora tem mais plástico bolha. Agora... Ah, não. Tem mais aqui. Ah, o controle USB. É assim, gente. Ele perguntou se eu queria o LED por controlezinho ou por esse aparelhinho aqui. Por Wi-Fi. É, por Wi-Fi ou por controle. E eu escolhi o Wi-Fi porque controle a gente já conhece como é. Então vamos ver como que é esse do Wi-Fi. Daí aqui dentro... Deve ser a fone. É. Deixa eu colar o adesivo ali pra não perder. É, essa aqui deve ser a fonte do obelisco. Aqui, ó. Aí, ó. Certinho. Beleza. Agora, Bel, a gente tem que tirar esse monstro daqui. Meu Deus do céu. Aí. Cara, olha isso, Abel. Que da hora. Olha isso, Abel. Meu Deus do céu. Tá. Acho que tem um cabo ali conectado. É, ele tá conectado. Vocês tão vendo ali que tem um raminho, ó? Ali atrás ele tem um raminho. Aí, agora, a gente tem que conectar todos eles dentro do buraquinho, ó. Tá vendo? Acho que é bom você tirar primeiro. É que não tem como desengatar um do outro. Eu digo o plástico bolha. Tá, peraí então. Vamos tirar esse aqui primeiro pra gente ver como vai ficar. Eu fiquei me perguntando o que que era isso, gente. É uma proteção. Vamos ver como que é por baixo. Meu Deus. Meu Deus. Meu belisco. Olha isso. Aí, assim, gente. Meu, muito perfeito. Os dinossauros, eu vou colar eles aqui. Aqui, esse fiozinho aqui, é o fio que vai fazer com que tudo tenha luz, entendeu? Tudo brilhe e tudo fique bonito. Aqui no meio, meu, vou ter que dar zoom isso aqui em tudo. Mas, a gente vai ter que encaixar. Aqui embaixo dos pés do belisco, ele tem um encaixe que faz com que a gente encaixe aqui. Ele já tinha me mandado um vídeo. Então, a gente vai encaixar os pés do belisco aqui com muita calma. E aí, eu mostro pra vocês. Bom, tá aqui. Já consegui encaixar, então. Olha só, gente, os detalhes. Aqui, a gente vai invocar o boss. Meu, olha isso, gente. O tamanho do negócio. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Olha o tamanho do negócio. Olha os detalhes, viu? Ele fez... Ai, minha unha tá feia, gente. Deixa eu usar essa unha aqui. Ele fez até as folhas caídas. Meu Deus do céu. E vocês podem encomendar isso com ele. E tem o A do arco aqui. Tem o A do arco. Não, ela não pode se modelar. É, se modelar... Mentira, gente. Olha a água aqui. É pra fazer com que fosse água esse brilho aqui do lado, aqui, ó. Gente do céu. Ah, ela. Aham. E aí, aqui, galera, tinha a opção da gente colocar quatro negócios desses aqui ou um só. Só que daí, tipo assim, eu acho que quatro é melhor porque ele fica mais estável, ó. Tá vendo? Ele tá durinho, gente. Durinho. Bom, vamos lá. Vamos abrir que eu tô animada. Gente, sério. Isso aqui é uma obra de arte. Vitor, arrasou. Vamos lá. Tô com muito dó de rasgar isso aqui. Deixa eu só achar aqui, ó. Tudo sinalizadinho, gente. Aí. Adesivinho. Rola. Opa, ó. Adesivo. Sempre vem um adesivinho. Parabéns, Vitor. Não, é muito lindo, né, meu Deus? Você manda demais. Olha o tamanho disso. Ó. Alegria da criança. Alegria do neném. Não, e é tudo sinalizado porque você puxa e sabe que não vai estragar, ó. Você sabe onde continua. Aqui, ó. Plete. Imagina. Gente. Meu Deus. Que coisa mais linda. Aí, ó. Quem disse que eu não faço o boss, gente? Vou fazer o boss em casa, sim. Vai botar 20 dinos ali. Ah, né? Colocar 20 dinos ali. Faz o dragão no alfa aí, então. Olha aí, galera. Tá saindo um monstro. Mais pra cima, ó. Aqui, ó. Tcharam! Está aí! Gente, uma verdadeira obra de arte. Bom, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês agora. A pintura dele não tem nem o que dizer. Os matinhos, sabe? Aqui, ó. Tem a parte do obelisco. Olha que bonita essa parte aqui de... Se eu não me engano, ele se baseou no obelisco do Extinction. É, eu acho que foi no Extinction. A gente escolheu ele. Claro que lá tá caído, mas a base em si... É, os detalhes dele é muito mais bonito. Olha os detalhes aqui em marrom, como se tivesse velho, sabe? Olha ali atrás também. E aqui dentro vocês podem ver que tem uma fita de LED. Tá vendo? Lá atrás. E que tá a mágica. E que tá a mágica. Essa fita de LED, quando você virar o A pra cá, ela vai ficar de costa, tá gente? Isso, essa daqui é a parte de trás. E olha só o que ele fez aqui, Abel. Ele até colocou camuflado. Aí é pra colocar o cabinho. Isso, a gente vai colocar o cabinho aqui pra ligar ele. E essa aqui, então, é a parte da frente, gente. Olha isso. Agora eu vou dar um panorama. E agora vamos encaixar esses cabinhos ali. Bom, baixei o aplicativo aqui do E-Casa, que é o aplicativo que vai fazer com que a gente consiga monitorar ele via Wi-Fi, que tá aqui no celular do Abel. Aqui a gente pode escolher todas as cores e tudo mais. Já encaixamos o cabo de energia e agora é a hora, meu anjo. Não quer desligar todas as luzes? Tá, pode ser. Vamos desligar. Mas primeiro você vai centralizar a câmera em um local onde a gente consiga fazer essa transição maravilhosa. Vamos lá, então. Três, dois, um e... Olhem essa maravilha! Gente, olhem isso daqui. Se não é uma verdadeira obra de arte. É sério, gente. Eu estou apaixonada nessa escultura. Vamos apagar a luz aqui do monitor do fundo pra vocês terem uma ideia de como esse obelisco é lindo. E olha só, a gente tem um aplicativo aqui, ó. Verde, olha isso. Agora é o obelisco verde, gente. O obelisco verde. Azul! Aí eu quero um azul mais fraquinho. Um azul mais baixinho. Agora eu quero um azul forte. Um rosa, quem sabe? Gente, fala sério. Olhem isso. E dá pra deixar ele brilhando de cor, tá, gente? Dá pra deixar ele brilhando sem parar. Aqui você pode ver que tem um colorido, ó. E ele vai ficar mudando as cores. Aqui também, ó. Tanto de verde. Brilhante. Tem várias tonalidades, gente. Olha isso. Olha esse obelisco. Que sensacional. Eu estou apaixonada. Ele é muito lindo. Vamos colocar os dinos aqui embaixo agora? Ó, dá um zoom aí, meu anjo. Pra ver se a gente consegue. Aí coloquei um pouquinho de luz. Agora a gente tem o T-Rex aqui, ó. Maravilhoso. A gente pode estar colocando ele aqui. Ó. Colocar o bichano aqui pra fazer o boss pra nós. Olha isso, gente. Tá virado. Que coisa mais linda. Aqui temos o espinossauro. Aí, ó. A gente pode colocar eles olhando pro centro também. Da forma que quiser. Assim, por exemplo, ó. Eu vou colocar eles assim porque... Só pra vocês visualizarem. É, exatamente. E o meu favorito de todos os tempos. O meu favorito de todos os tempos. Eu vou dar um pinguinho de cola depois aqui pra colar eles. Mas, gente, fala a verdade. Se não é a obra de arte mais linda que vocês já viram de arte. Sensacional. E vocês podem ter um desse na casa de vocês. Esse que é o mais legal, gente. Eu quis ele dessa forma. Se você quiser outros dinos. Quiser outro obelisco. Enfim. É, tem vários modelos do obelisco pro Vitor fazer, tá, gente? Isso. Não precisa ser exatamente igual esse. Gente, apaixonada. De 0 a 10, que nota vocês dão pra essa obra de arte maravilhosa? Qual das duas? Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com imagens agora do meu obelisco. Que vai abrilhantar as nossas lives. Vai ficar lá no nosso cenário. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fiquem com imagens. Fiquem com imagens. Fiquem com imagens. Amém. 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 Amém.